Música Música Amém. 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 Apenas o que você tem, o que não é para a Martina, mas o que diz o franche da meu Adiça. Ians, Ians, Ians! Para todos os que estão com o fete. De-á Deus o louco e o sozinha do bão! Para a vida do Adiça, Regina Lui, com a Petrinha, Petru, Irina e Ionos, Móis, 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 Móis. Amém. 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 Amém.